Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Comigo tá mais ou menos, mas com fé em Deus vai ficar tudo bem. Hoje eu venho com vídeo de comprinhas, tá bom gente? Comprinhas aleatórias, depois dos covinhos comprando nos últimos dias. Eu espero muito que vocês gostem. Então, bora lá começar. Gente, eu comprei coisinhas aí em vários lugares, tá? Tá? Começando pela essa comprinha aqui, que é a da Natura, que eu fiz. Na realidade eu peguei duas colônias de bebê. Uma eu peguei de lavanda, e aí eu dei de presente pro meu sobrinho. E essa aqui é a de flor de laranjeira, eu acho. E essa daqui eu deixei pra Ingle. E ela é tão cheirosinha. Adorei o cheirinho, gente. Muito gostoso. Tá? Então, essa colônia aqui fica pra ela. Gente, tô muito ansiosa. E aí eu vou acabar abrindo com vocês a caixinha que chegou aqui pra mim. Gente, sério. We Pink. Gente, eu nunca comprei na We Pink. Eu tô até... Eu tô até entusiasmada, gente. Nunca comprei. Primeira comprinha na We Pink. E assim, gente. Eles deram prazo pra mim de chegar com... Com mais de 20 dias. E foi até uma surpresa quando eu fui lá. Eu fui lá na minha mãe pegar umas coisinhas que chegou lá. Aliás, um pacotinho da Shelly. E aí, quando eu cheguei lá, ele me... O rapaz lá da portaria me entregou essa caixinha. Eu fiquei até besta. Falei, Oxi, já? E eu nem sabia que chegou. E eu vou abrir aqui de qualquer jeito. Porque eu tô sem... Sem a tesoura. Eu esqueci a tesoura lá embaixo. Mas, gente, tô muito ansiosa. Sério, gente. Tô muito ansiosa. Gente. Sério. Eu aproveitei, né? Com a promoção que teve na We Pink. Tinha uns bodyspred que eu já queria muito, muito, muito usar. Faz tempo. E aí, eu aproveitei, né? Comprei. Ó. Caixinha veio assim. Gente. E a caixa já tá cheirosa. Sério. E foram quatro bodyspreds, tá bom? Cada um me saiu a R$35,90, se não me engano. Aí, eu peguei esse aqui, ó. Eu não sei muito bem pronunciar, mas eu acho que é Obsessed da We Pink. Vou tentar abrir aqui. Porque eu já tô ansiosa pra sentir o cheiro, gente. Sério. E eu não quero nem rasgar essa caixinha. Mas, enfim, gente. Consegui abrir esse aqui, ó. Espero que eu goste, né? Porque eu comprei aí a olho novo. Gente, que delícia. Que delícia. Muito cheiroso, gente. Então, foi esse aqui, ó. Obsessed. O próximo que eu peguei. Eu acho que esse daqui, gente. Ele foi lançamento aí no último mês. Porque a Virginia, né? A We Pink lança... Um atrás do outro, gente. Não dá pra acompanhar. Eu já tenho três. Eu tinha quatro. Da We Pink. Só que um eu doei pra minha mãe. Porque ela gostou. E eu não usava muito. E aí, eu doei pra ela. Gente, o próximo é esse daqui, ó. Que é o... Perfect Beer. Gente, vamos ver. Vamos ver. Que delícia. Hum. Que delícia. Gostoso. E esses daqui. Olha que lindo também. Esse daqui também já vou botar pauso. Porque eu sou assim. Eu compro já. Eu boto pausar. Então, esse aqui foi o segundo. Aí, eu peguei também esse outro aqui, gente. Esse aqui... Ele é o Infinity. Ó. Infinity. Gente. Muito delicioso, gente. Olha que lindo. Frasquinho. Bem docinho esse aqui. Bem docinho. Então, foi o Infinity. E por último, gente. Eu peguei esse daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Bicha, jega. Não pegou nem a tesoura. Ai, Deus. Olha o meu pai. Ó. Pirulipop. Olha que embalagem, gente. Linda. Olha isso. Gente. Que delícia. Que delícia. Esse aqui. Todos são gostosos. Gostei de todos. Cheiro muito bom. Então. Aí, gente. Foi essa comprinha. Deixa eu tentar pegar aqui. Os quatro pontos pra vocês. Gente. Sério. Já quero usar. Então, essa é a comprinha, gente. Da We Pink. Tá? Se eu não me engano, tinha me saído a cento e uns quebrados. Centro e trinta e poucos. Centro e quarenta. Acho que foi assim. Tá? E já quero mais. Mas não vai ser agora. Né? Bom. Vamos para essa comprinha aqui, ó. Essa aqui é da loja Casa e Cia. Casa e Cia. Sempre vou nessa lojinha, gente. Sempre mostro aqui pra vocês comprinhas, né? Dessa lojinha. Aí, eu peguei essas duas escovinhas que estavam na promoção, gente. Por cinco reais, ó. Peguei uma pra mim e uma pra ainda, né? Ela é bem... Macia, ó. Se eu não me engano, eu já tinha comprado uma vez umas... Tipo essa daqui. Só que ela acabou estragando. Então, eu peguei essa rosa. E essa aqui, Lilás. Uma vai pra minha necessaire. E uma vai ficar na necessaire da Indy. Então, foram duas. Por cinco reais, gente. Compensou demais. Peguei esse bote express da Porã. Esse aqui é de morango. Inclusive, hoje eu já usei, gente. Ele tem um cheirinho de sorvete de morango. Muito docinho. Cheirinho de sorvete de morango, isso aqui. Tá? Então, peguei ele. Esse daqui foi R$11,99. Peguei também, gente. Ah, eu peguei um lápis de olho de sobrancelha. Só que eu deixei no banheiro. Esqueci de trazer, porque eu já tô usando. Peguei esse conjuntinho de pincel. Tá? Dessa marca Mandala. Foi quinze reais, né? Aí vem aqui, ó. Cinco. Esse aqui, acho que é pra pincelar, né? Sobrancelha, pentear. Ó. Na realidade, eu só comprei mais por causa desse aqui. Então, compensou. Olha, é bem bonitinho. E por último, eu peguei esse batom dessa marca Unimequope. Essa cor é a cor 02. Vou até abrir aqui. Porque eu amo esses tons de vinho. É um dos batons que eu tenho mais. É de, tipo, tom vinho. Sabe? Eu gosto. Bicho, o negócio tá ruim aqui pra abrir, gente. Meu Deus do céu. Eu acho que ele é bem resistente, sabe? Ó. E ele, eu achei ele bem pigmentado, ó. Pra vocês, ele vai aparecer, tipo, um marrom escuro. Mas ele é um roxo, bem escuro. Então, eu peguei esse. Foi sete reais. Então, nessa lojinha foi isso, gente, que eu comprei. Aí, na Shein também, Shein Nacional, eu aproveitei uma promoção que tava tendo, que foi desse tônico aqui. Eu acho que esse aqui é o tônico. Esse tônico da Lola foi vinte e sete reais. Eu achei muito barato, porque por aqui ele é sessenta. É... Diz que é um cronograma do crescimento para os fios, né? Esse tônico aqui, ó. Que vem com duzentos e cinquenta ml. E eu paguei vinte e sete reais. Então, compensou, né? Então, na Shein foi isso. Nessa coisa aqui, ó. Leroy Merlin. Eu peguei dois itens. Foi esse enchimento aqui, ó. De almofada. E eu peguei... Essa capa aqui, gente. Que eu achei a coisa mais lindinha agora pro fim de ano. Bem com clima de Natal mesmo. Então, essa capinha aqui vai ficar pro meu sofá. Ou, essa almofada eu vou colocar lá no meu sofá. Mas, primeiro, eu vou esperar chegar outras coisas que eu comprei também no sofá. Bom, dá ainda ali de presentinho aí de dia das crianças. Ela ganhou dois passados do pai dela, que ela tava precisando. E é dessa marca aqui, ó. Peck Lily. Esse aqui é dessa marca, Peck Lily. E é uma sandália. E ele que comprou, ele que escolheu, gente. E olha que lindinha. Ó. Pra vocês ela vai parecer um branco, mas ela tem uns brilhinhos aqui, ó. Na... no lacinho aqui. Pra vocês eu acho que não vai aparecer. Parece muito aquele modelinho que ela já tem. Só que perdeu, né? E aí ele comprou essa, não sei o valor. E esse número é o número vinte e seis. E ficou até um pouquinho grande, tá? Pegou também dessa marca aqui, ó. Nayarinha. Esse aqui ela até já usou, gente. Tá usando já essa semana pra ir pra escola. Esse sapato. Lembra muito aqueles da moleca, ó. Aí vem com esses estrezinhos aqui em formato de sereia. De caldo de sereia, né? E esse aqui, gente, ele é número vinte e sete. Então foi esses dois calçados. E também o que ela comprou? Essa... Barraca. Do Mickey. Na realidade, gente, ele ia comprar de outro personagem. Mas no dia que ele foi, que foi logo no dia doze, dia das crianças, só tinha esse modelo aqui. E aí ele trouxe esse modelo mesmo. E aí ele comprou umas bolinhas e colocou. Depois, quando eu for gravar algum blogzinho, eu mostro pra vocês, tá? Mas foi essa barraquinha aqui, que ela tava louca querendo uma barraquinha. E aí ele comprou essa. E aí, gente, eu comprei pra ela esse óculos aqui, ó. Que a galera era louca por um óculos e ela não tinha. E eu comprei esse óculos. Ele é assim, ó. E esse óculos aqui, ele foi quinze reais. E aí com essa proteçãozinha aqui, ó. E, gente, eu comprei brinco porque eu tava precisando de brinco. Meus brincos, gente, eu não sei o que acontece que eu perco brinco assim, rápido. Eu compro brinco, compro brinco. E eu nunca tenho brinco pra usar. Aí eu peguei quatro pares de brinco numa lojinha aqui do bairro mesmo. Comprei esse aqui, que foi sete reais. Esse outro aqui, que foi quatro. Esse daqui também, que foi sete, que é uma argola. Achei bem diferente, ó. Peguei. E esse que foi dez. Que ele é daqueles que você coloca assim, ó. Fica assim na orelha. E você coloca a tarraxa aqui. E prende aqui com o negocinho que vem com pressão. Nesse negocinho aqui de pressão. Então, foi quatro brincos aí. Tava precisando mesmo. Por isso que eu comprei. Tava sem brinco, gente. Sem brinco. A mulher tava sem brinco. E, gente, bora lá. De lojinha calar e moda. Eu já mostrei também. Comprei essa loja aqui pra vocês, né? Acho que no vídeo anterior. E aí eu fui lá. Porque eu queria comprar uma lingerie pra mim. Né, gente? Gente, que a mulher precisa sempre de lingerie, né? Aí eu peguei, gente. Ixi, Maria. Vou tentar abrir aqui. Porque tá entrelaçado junto com a parte de baixo. Aí eu peguei um sutiã. Ó. Esse aqui é G. Porque tem que ser G pra mim, gente. Tem bastante seio. Eu achei bem bonito. Não sei se vai dar pra aparecer certinho pra vocês. Que ele tava ali na sacola. Acabou ficando meio marrotadinho. Achei muito bonitinho. Não tem nada azul. De lingerie. Assim. E a parte de baixo, gente. Ela é assim. Eu queria o que fosse que a calcinha é menor. Mas de G só tinha esse modelo e um outro. Então, eu preferi pegar esse modelo. E, gente. A última sacolinha que tem aqui. Sacolinha de açaí. Sacadista. Eu fui lá. E aí, gente. Eu peguei uma tintura. Porque a minha tintura que eu tinha aqui já acabou. E aí eu fui lá e peguei essa da Coriton. Faz anos que eu usei Coriton. Nem sei mais como que funciona no meu cabelo. Aí eu peguei essa na Cor Preto. 2.0. Diz que é 0% de amônia. Peguei. Barbeador. Bixolei. Tá? Ah, gente. Essa tinta aqui. Ela foi... Se eu não me engano. 15 reais. E o conjunto de lingerie foi 50 reais. E esse daqui, ó. Foi 8,99. E vem com dois. Bixolei. Diz que é Bixolei Naturals. Peguei, gente. Eu já tenho o shampoo dessa linha. Né? E aí eu peguei o condicionador. Deita cabelo da Muriel. Condicionador. Peguei a máscara. E peguei também o finalizador. A máscara e o condicionador. Ele saiu pra mim a 7,99. 7,99 é a máscara. E 7,99 o finalizador. Ou o condicionador. E o finalizador foi 17,90. Gente, essa linha, ela tem um cheiro de coisa importada. Sério. Gente, é um cheiro tão bom. Então, eu peguei, gente. Porque eu tô usando a linha da Natura. Só que eu quero dar um pause com a linha da Natura. Porque eu quero comprar a máscara. Porque aí eu quero usar a linha, a máscara, né? Então, eu vou dar um pause com a linha da Natura. E aí eu já vou colocar essa linha aqui, que é da Muriel, pra usar. E por último, gente, eu peguei esse antitranspirante aqui, de frutas vermelhas e lixia. Da marca Suave. Ele vem aí com 200 ml. Que eu só tô com um. E o meu já tá querendo acabar, né? Em aerosol. E aí eu peguei esse. E ele é bem cheiroso, gente. Gostei muito do cheiro. Muito gostoso. E foi isso, gente. As comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Comenta, tá bom, gente? Pra me retribuir a visita. Beijão. Se cuidem. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.